bom estamos no pico do tormento e vamos ver o qual é que é como de prática vamos salvar salvo uns bichão diferente nossa 400 e pouco hum? não tiro nada? por que que não tiro nada? deixa eu dar trabalho em é para ter atrasado o golpe rajada tóxica confesso que eu ainda não entendi direito esse ataque tem bastante de vida mas nada tão 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 difícil grande esfera golpe Bom, copia de habilidade e suga bem mais. Hum, apertar aqui ele clareia, esteve mais por aqui, não tinha reparado, olha que legal. Hum, apertar aqui ele. Hum, deixa eu voltar ali para eu saber o que é aquilo ali, senão depois eu esqueço e às vezes tem alguma coisa importante. A dagas fantasmagórica. Tem bicho aqui? Habilidade, golpe, não. Vamos na iranqui. Habilidade, desorientação. Não, não estou de nada. Um tiro de disparo... Nossa... Boa! Ataque físico... Não tem mana. Qualquer ataque... Qualquer ataque... Qualquer ataque físico... Qualquer ataque físico... Ataque mágico... Nela sim que seria o ataque físico, não ataque mágico. Boca de mana... Beleza! Nossa, tem 3 Isso... Boa! Ah, tem a rajada tóxica, não. Esse é outro. Boa! 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 Vamos lá, agora é pra cá. Outro, sei lá, alguém se esforçou muito para conter isso. Precisa colocar duas coisas ali. Outro, sei lá. Pelo jeito, deixei passar alguma coisa ali. Deixei mesmo. Hum, dá pra fazer aqui. Descansar. Tenho aqui também lugar pra salvar. E vamos salvar. Beleza, salvamos. Tchau. 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 Ah, tá bom! Cuidado de arco... 160... Não quebrou? Aqui na Davi... Falta ter atacado aqui em baixo então... Um ataque de graça... Um... Devemos... Um... Devemos... Tchau, tchau. 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 E ataques. Não foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aumenta em 10% bônus de bloqueio sincronizado. Não, é aqui em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nós amamos muito ela! Acho que foram devorados pelos monstros. Ela atolou em bojo! Acho que encontraram um lugar melhor que não quero dividir. Tadinhos! Essa aqui é a delícia de tomate! E vamos salvar! Depois daqui... Ué! Tá tudo aqui? Ah! Tá tudo aqui! Tá tudo carregado! Tá tudo carregado! A gente veio de lá! Ou veio de cá? Veio de lá! Ué! Mais caminhos? Ah! O dele não tira nada! Tem que ser o dela! E o dela também não tirou nada! Oh! Saco! 6! Por que só tirou 6? Ah! Tomou um ataque à tua! Na verdade! Que talidade! Lunerang! E fui! Não! Também foi. Será que aqui é agora ou é lá do lado? Foi lá do lado primeiro. Descansar de novo. Não foi daqui, né? A gente não veio daqui, não. Ah, gorilona. A mãe deles. Gorila matriarca, você está viva mesmo? Vocês não... Vocês não deveriam ter vindo. Amar nesse lugar abominável. Até mesmo para o Guerreiro do Solstício. Eu não sei como que uma gorila falaria. O que aconteceu com você? Eu fui submetido à fronta final do Flashmancer a este mundo. Antes de partir, ele deixou uma semente do mal no interior desta montanha e me pressionou aqui. Para que meus filhotes continuassem por perto. Esse cara vai pagar. Estou fadada a assistir impotente enquanto eles passam por mim para serem devorados pelo residente do tormento, que fica cada vez maior. E como é fácil controlar as mentes inocentes deles? Minhas suplicas são ignoradas. Que destino horrível. Como é que não sabíamos disso? Quem já veio aqui antes certamente não deixarei de relatar a presença de um espírito divino. E muito menos o residente. Tudo se explica pela maldição deste lugar. Ele foi feito para ser o esconderijo perfeito. Lembranças formadas dentro da montanha ficam aqui para sempre. Guerreiros do Solstício vieram, mas assim saíam para buscar reforços. Conseguiam se lembrar de nada além de uma sensação de pavor. Tudo que puderam fazer foi selar a montanha e jamais voltar. Eu sinto muito. Não havia o que pudesse fazer, mesmo se estivessem preparados para uma purificação. Estamos nas profundezas do covil e a luz do eclipse jamais alcançaria o residente para torná-lo vulnerável. Tem que haver um jeito. Seu dever para o mundo é o que mais importa. Por favor, selem a montanha novamente e partam. Tadinha. Zale, e eu vamos lutar. Nada de ficar parado dessa vez. Também vou lutar. Tá, a poção mente é resguardada, preserva nossas lembranças, mas isso não ajuda no combate. E o amuleto do Solstício deve funcionar com o residente, mas a luz do eclipse nunca vai chegar até aqui. Eu tenho um plano. Pode ir, inicie o eclipse. Cheio de surpresas ela, hein? Será essa eu do grupo? Certo, agora não tem volta. Aguente firme, matriarca. Agora sentamos as profundezas, as profundezas. Ah, tem um macaquinho aqui. Olha, um filhote aqui. Olá, amiguinho. Ixi. Eu quero ver a mamãe. Ela tá logo ali. Vem cá, a gente te leva até lá. Até ela. Eu sinto que ela tá pra lá. A gente está mentindo. Vem com a gente, falamos com ela e ela tá muito preocupada. Por que mentem? Eu quero ver a mamãe. Me deixe em paz. Espera. Por que não tenta almoçar a gente, seu monstrengo? O que que tá o tormento? Ué, parece um macacão. O amuleto reagiu. Posso sentir o eclipse. Será? Seja lá o que estiver planejando. Não demore. Cuidado. É ele, o residente do tormento. Então não era aqui o caminho, era o outro. Caramba. Ah, não tirou nada. Também não tirou nada. Então o certo é atacar e esperar cair esses aqui pra gente poder se segurar. Nossa, não tem nem o que fazer. Não tem como cortar. Ah, eu usei de novo. Era pra estar aguardando. Não adianta. Precisamos de mais luz. Com licença. Que legal. Ah, isso é bem legal. Lamento o atraso. É isso aí, Serai. Vamos acabar com esse monstro. Acho que agora... Acho que agora... A gente tem... Agora suba, né? Ah, agora suba. Habilidade... Vamos ver como que sai com uma esfera. Oventa e cinco. Será que tem que derrotar pelo menos nos primeiros braços? Vamos lá. Habilidade... Patividade... Nutrição... Azeio. Habilidade... Ela... Lunerang. Aqui! 822... tem que ser o mesmo poder para atirar, cadê? vamos trocar, colocar a serai, colocar a desorientação, dá para fazer a desorientação, pulou aqui, e ataca um ataque normal, ela também ataca um ataque normal, agora ela vai com a rajada, aperte ao lançar para continuar, agora ele ataca, aqui... Beleza, a gente quebrou o ataque... E aí, a gente vai tomar ataque, pelo jeito... Nossa... habilidade, só tem rajada... Pera aí que tem combo... Faca lunar... Hum... Vem cola aqui ainda, não tinha usado essa... Ah, faltou um... Uma mão se foi... Ah, temos habilidade suprema... Musa... Canhões da Vespertina... Isso é bem legal, viu? Será que outros tem também essa habilidade? É bem bacana... Tiro quase nada, mas é muito bem... é muito legal... Legal... Ah... Agora desceu o cacete... Esfera lunar... Cadê o combo... Chuva solar... Golpe X... O que é o golpe do solstício? Mas apesar que isso aqui não vai muito... Mas vamos testar... Ah... Valeu de nada... yeah. Os cacete... INC-40 do Grupo... OK... Não sei se compensa tanto atacar assim ou as outras coisas. Atacar os braços. Nada de desorientação. Acho que essa daqui não é um ataque tão forte, talvez. Hum, combo golpe-x... Boa! É, incomplica um pouco. Cuidado... Ah, tem desorientação. Boa! Combo... Não, esse não vai adiantar em nada. Vamos usar esse daqui. Eu acho que o ataque não vai ser forte, mas... Não vai ter desorientação... Temos combo chuva solar. Vou colocar chuva solar pra ver qual é que é. Cuidado de nutrição. Prozeio. Cuidado de lunerangue... Ah, droga... Hum, agora a gente troca. Temos outra habilidade suprema. Vamos usar essa habilidade suprema. Vou torcer que pelo menos derrote algum braço. Mas ia ser legal se todos estivessem esses ataques supremos. Não tirou nada. Mas cortou o ataque dele. Então já foi extremamente útil. Temos uma habilidade... Arco crescente... Não foi tão forte como eu imaginei. Hum... Temos combo... Não... Habilidade... E o lunerangue de novo. Temos um lance... Descosa, não está. Não, é isso aí. Grande esfera... Tem um combo... Chugassolago... 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 200... Só por saber quanto ela tem de... Tem 4... Vamos colocar aqui... Mexidão... Muita carga... Cadê a habilidade... Não mudou muita coisa não... Trocar... É... Ah... Foi... Aí sim... De primeira hein... De primeira hein... Nossa... Foi uma surpresa... Achei que ele... Estaria lá em cima... Conseguimos... Pensou bem... Serai... Agora é destruir o núcleo... Juntos... Prontos para libertar a matriarca... Prontos para libertar a matriarca? Pode apostar... Você não nos deve nada... Matriarca... Ah... Mas é o mínimo que eu posso fazer... Restaurar a sentinela... Só levará um momento... E é pelo prisma dela que vocês encontrarão o que procuram... Mamãe... Podemos correr pela ilha agora? Mas é claro meu bem... Aliás... Temos que correr até... A sentinela agora... Mamãe... Pode... Podemos inardar agora? Primeiro vamos até a sentinela... Depois podemos entrar na água... Entra na água e nada... Nela... Quem consegue falar isso mais rápido? Entra na água e nada... Nela... Entra na água e nada dela... Entra na água e nada dela... Nossa... Entra na água e nada dela... Hahaha... Ei... Eu não posso sair daqui... Eu tenho que ficar aqui... Ai... Me tiraram daqui... Hum... Tem mais nada por aqui? Tem mais nada por aqui? Acho que não... Tem mais nada por aqui... Esconderijo... Muscoso... Nossa... Esse negócio daqui... Eu sou péssimo... Cara... Só vou seguir pelos cantos aqui... Que não der... E fica fácil... Mas... O joguinho difícil... Nunca levei jeito para esse tipo de joguinho... Mas... Porque tem cantos... Facilita... Um... Busio... Um... 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 Brasco do tempo... É isso aí... Vamos levar para o Hei-chan... Onde que ele tá mesmo? Que droga. Esqueci onde ele tá. Acho que é aqui, né? No lago do Car... Do Carria. Pra gente ver aqui também o búzio, entregar búzios. 25 parabéns, tenho uma coisinha pra vocês. Projeto do centro de pesca. O outro é... 27 e 35. 27 tá próximo. Onde que era mesmo? Agora dá pra... Já fui aqui também? Tô tentando lembrar, eu não consigo lembrar. Não, tem uma saída aqui. Ah, nossa tribo vem do azul profundo que fica bem abaixo do oceano. Quando éramos nômades aquáticos, já seguimos a orientação do oráculo das marés, estabelecendo acampamentos cada vez mais perto da superfície. Como podem ver, acabamos chegando ao nosso destino. Depois que o vilarejo do Carri foi fundado, abandonamos nosso modo de vida, nômade. Antigo vaso coral. Ah. Legal. Ah, é uma crença. Vão embora, vão estragar meu esconderijo. Ah, aqui, ó. Seu avô nos pediu pra te encontrar. Sério? Mas eu queria brincar com ele. Acho que você ficou bom. Até demais em se esconder. Ele desiste. Ha! Eu sou demais. Beleza, encontramos um. Onde que tá aquele portal? Vamos lá. Só vou nos pedir pra te encontrar. Ele desiste. Poxa, ele tá ficando cada dia mais cansado. Assim não tem graça. Acho que ganhei. 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 Ao norte daqui fica a temível montanha conhecida como Picotown. Dizem que há muito tempo guerreiros do Sulcístio selaram algo maligno dentro dele. O que me faz imaginar o que poderia ser tão terrível a ponto de tê-lo feito fugir. É agora que fiquei com medo. Não dá pra sair por aqui? Não. Não tem nada. Só tinha uma criança. Acho que eram três crianças, né? Falta uma. Não, eu subi. Não era pra subir. Na verdade, eu tô procurando o portal. Mas eu acho que era ali mesmo, né? Ah, não. É aqui. É o que parece, mas precisamos verificar se não é uma imitação. Gar, poderia arremessá-lo na parede, por gentileza? Eu? Com toda a sua força. Não vai quebrar? Espero que sim. Ah, tá bem. Quebrou? Uau! O frasco do tempo, como senti sua falta. Obrigado por terem recuperado meu bem mais valioso. Vocês mostraram-se mais... Mostraram muita bravura. É bom você cumprir sua parte do trato agora. Chega de tarefas. Ah, não se engane. Ah, não se engane. Eu vou com vocês. Mas meu código é rígido. Então existem normas. Primeiro, posso auxiliá-los em batalha. Mas não devo vencê-las para vocês. Logo, vou igualar o meu poder ao de vocês. Mas jamais excedê-lo. Peraí, você vai mesmo? Segundo, ninguém além de vocês quatro podem saber minha verdadeira identidade. Vocês devem se referir a mim apenas como Heshan. E acima de tudo, jamais como o alquimista imortal. Pode deixar. Talvez seja bom ter muito cuidado perto da Tix. Por fim, o mais importante. Eu não posso em circunstância alguma combater um residente. Se ocorrer um confronto com o residente do conflito, essa batalha será apenas de vocês. Entendido. Vamos indo então. Ah, Heshan? Sim. Não pode sair desse jeito com a roupa toda esfarrapada. Hum? Tanto tempo ali sozinho que acho que nem percebeu. Se não quer que ninguém saiba que você é imortal, acho que não é uma boa ideia usar uma roupa que está se deteriorando há milênios. Ha, ha, ha. Bem observado. Ah, melhor? Bem melhor. Então vamos em frente. A ilha do Planalto fica ao nordeste. É aquela com a cabeça gigante de pedra. Heshan, que mista. Entrou. Que legal. Agora é do nosso grupinho. Voltamos no Vespertine. Ele está conversando justo com ela. Que é Tix. Prazer em conhecê-la, Tix. Também sou uma espécie de viajante. Heshan? É. Então você faz poções? Por assim dizer. Pera aí um pouco. Pera um pouco aí. Não, pera aí um pouco. Pera um pouco aí. Você é algo mais. He, he. Entendo. Entendo. Não se preocupe. Eu não conto. Mas você se importa? Se prometer não revelar minha identidade, pode ficar com a minha história sim. Eu prometo. Basta ficar parado por um instante aqui e... Obrigada. A gente estava pensando no que fazer com a cúpula de vidro. Você pode usá-la como estufa? Vem, eu te mostro. Ah, o cara das poções é bem-vindo. Claro. Ilha do Planalto, é? É. Pra lá que queremos ir. Aham. Fica mais ou menos ao norte daqui. Cabeça gigante de pedra. É fácil de notar. Podem assumir o leme quando quiserem. Então, pra lá que a gente vai. Cadê o mapa? A noroeste. Tem lá em cima. Eu estava pensando que é lá para a esquerda. A parte de cima. Não é. Não temo mais o mar. Pois livre está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré Esse daqui a gente já foi, né? A gente atracou e por algum motivo não deu certo Qual que era o motivo? Ah, esse era o motivo, não tem nada Não temo mais o mar É a única música que eu lembro de barquinho Outra seria Pedro, João, Tiago no barquinho Pedro, João, Tiago no barquinho Pedro, João, Tiago no barquinho No mar da Galiléia Aqui não tem nada Base do Planalto A gente precisava salvar aqui, viu? Deixa só Olha o cabeção Sim, uns 150 anos devem bastar Isso aí é o verde dele Bom dia Kukar Acho que é esse, vai ser esse nome Mestre Veio monitorar meu trabalho Como podem ver, eu não fraquejei Sua dedicação é louvável Obrigado, mestre O nível da água subiu muito Por quanto tempo eu dormi Não é relevante Não é relevante Aéforo Partiu há muito tempo E seus acólicos perderam grande parte dos poderes Isso não acontecerá de novo tão cedo Eu compreendo Eu compreendo Como posso ajudar Essas pessoas são amigos nossos Eu compreendo Sua vez Ei, larga assim, agora se vira E o Garg puxa a frente, hein? Olá, Kukar Saudações, amigo Podem nos ajudar de algum modo? Meu dever é manter a ilha do Planalto nesta exata altitude Se houver algo que eu possa fazer sem comprometer minha carga Será um prazer, amigo Nesse caso, poderítes fazer a barreira para a gente chegar lá em cima? Hum, vocês devem saber do castelo perigoso que se encontra lá Não se permite que um amigo vá até lá Mesmo assim, é pra onde vamos Não vou pôr amigos em perigo Eu me recuso E agora? Fez dormir de novo? Avançou o tempo? Agora faltou mais ainda, será? Bom dia, Kukar Mestre Veio monitorar meu trabalho Como podem ver, eu não fraquejei Sua dedicação é louvável Obrigado, mestre Como posso ajudar? Essas pessoas são aventureiras numa missão muito importante E precisam da sua ajuda Eu compreendo Tente de novo Tipo a mesma coisa? Por favor Olá, Kukar Saudações, aventureiro Já conhecem meus irmãos Estou e Yeti Posso levar vocês até eles num instante Basta navegar para dentro da minha boca e escolher um destino Isso é legal Isso parece útil mesmo Mas no momento o que a gente precisa é que você desfaça a barreira na ilha Entendo Aguarde, por favor Por favor Ah, mudou o jeito ali Legal, hein? Foi legal essa parte Agora sim Valeu, Kukar Disponha Boa viagem, aventureiros Bora subir, então Vocês primeiros Agora ele está de zoia Seguindo a gente ainda com o olho Precisamos salvar Até agora não foi salvo Colinas ou tonais Ah, aqui Bastou falar em salvar Vamos salvar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau